Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de histórias. Vamos lá? Já estão com o livro na mão, não, né? Com o caderno, mas antes vamos falar com o papai do céu. Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Querido papai do céu, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. E queremos, papai do céu, te agradecer pela natureza, pelo sol que nos ilumina. Queremos te agradecer por nossa casa, por nossos pais, nossos irmãos, todos nossos parentes, professores e amigos. E queremos, papai do céu, te pedir que nos cubra com teu manto sagrado e nos proteja de tudo quanto for ruim. Amém. Vamos uma musiquinha? Vamos lá? Vou botar aqui para a gente ouvir. Espero que vocês gostem. Alecrim, 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, 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 ale Comigo agora! Quem me disse assim que a flor do campo era o alecrim? Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim? Gostaram? A alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim? Então, gente, a nossa atividade de história é sobre a de casa. Foi sobre o folclore. Isso vamos fazer logo a correção para a gente não esquecer. Então, tem assim, marque a resposta que define folclore. Então, folclore são somente as crendices populares? São conjuntos de lendas, costumes e tradições de um povo? São apenas as comidas típicas ou são a união de um povo em forma de comunicação? Na segunda questão tem, assinale de qual personagem estou falando? Cobra de fogo que protege as matas e animais. E na terceira questão tem, quando é comemorado o dia do folclore? Eita! Então, na primeira questão, qual é a resposta certa foi? Conjunto de lendas, costumes e tradições de um povo, né? Na segunda questão, a gente estava falando, cobra de fogo é o quê? O boi tá, tá. E na terceira questão, quando é comemorado o dia do folclore? Dia 22 de agosto, foi comemorado o dia do folclore, não é isso? Marque somente aquilo que faz parte do folclore brasileiro. A música faz parte do folclore brasileiro. O artesanato também faz parte do folclore. Desenho animado? Não, né? Porque são tradições de um povo. Lendas, faz parte. Apelidos também da cultura popular, faz parte do folclore. Reuniões? Não. Piano? Não, né? Se fosse berimbau, mas o piano? Não. A internet? Não. O samba? Sim, né? Seja a questão. V para verdadeiro e F para falso. O frevo pernambucano faz parte do folclore? Faz. O frevo pernambucano faz, é verdadeiro. O folclore brasileiro é rico e variado? Verdadeiro. As comidas típicas não pertencem ao folclore? Falso. Todo o país tem seu folclore? Verdadeiro. Sétimo. Como a Yara encanta os homens? Como é que ela encanta? Com o seu canto, não é isso? Com o seu canto. Que povos contribuíram para o folclore do Brasil? Ser rico e variado. Os negros, os portugueses e os índios, né? Porque essas tradições, essas lendas, essas histórias são deixadas e trazidas por ele, certo? Então, vamos para a nossa atividade de hoje, certo? Vamos lá. É sobre o dia do soldado. Isso, 25 de agosto foi comemorado o dia dos soldados. Então, por que é comemorado no dia 25 de agosto? Em homenagem, né? Em homenagem ao patrono do exército brasileiro. Quem é esse patrono do exército brasileiro? Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Então, o dia dos soldados é comemorado no dia 25 de agosto e foi instituído em homenagem ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que nasceu no dia 25 de agosto de 1803. Olha quanto tempo faz, né? Também já morreu. Caxias foi um exemplo de cidadão e defensor da união entre todos os brasileiros. Então, ele defendia que todos os brasileiros fossem unidos, né? Organizou o exército brasileiro, comandou as tropas do país e expulsou os invasores, né? Os invasores do nosso imenso território, além de ser um valente soldado, ele defendia a convivência pacífica, né? Entre os brasileiros. Ele queria que todos os brasileiros fossem unidos, né? Se era para lutar, era com quem queria invadir, mas aqui no Brasil tinha que ter união. Ele defendia sempre isso, né? Quando ele vencia uma batalha, o que é que ele fazia? Ele era generoso com quem perdia, né? Porque tem gente que quando vença uma batalha, aí maltrata quem perdeu, né? A escraviza e tudo mais, mas ele era generoso. Por todos esses motivos, recebeu a denominação de pacificador, não é isso? E o título de patrono do exército brasileiro. A data do seu aniversário passou a ser considerada o dia do soldado do exército brasileiro. Instituição que forjou de cujo seio e emergiu com um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Ele foi muito, ele deu bastante exemplo. E a atividade para casa, que vocês vão responder na plataforma, é sobre esse textinho que também está na plataforma do Cricaxia, sobre o dia do soldado, né? Então, é assim ó, o dia do soldado, primeira questão, quando é comemorado o dia do soldado? É só você ver no textinho que tem a resposta, não é isso? Segunda questão, o dia do soldado foi instituído em homenagem a quem? A Dom Pedro I, a Dom Pedro II, a Duque de Caxias ou Marechal Vondon? Qual das opções está correta? Marque a correta. Terceiro, qual o nome de Duque de Caxias? Né? Você não escreveu o nome dele. Quarto, Duque de Caxias recebeu a denominação de pacificador. Por que ele recebeu essa denominação? É, não perdia uma batalha, era rígido com seus comandantes? Foi por isso? Quando venciam a batalha, ele era generoso com os derrotados? Era um dos maiores brasileiros que existia na época? Ou ele sabia cumprir as suas obrigações e não temia nada em ninguém? Qual dessas opções é a verdadeira? Quarto, quinto, né? Marque a parte que completa a frase que está no texto. É, Caxias foi um exemplo de cidadão e não temia os seus inimigos e cujo seio emergiu como um dos maiores e defensor da união entre todos os brasileiros e valente e saudado. Qual dessas opções é a verdadeira? E a sexta questão tem, que título Duque de Caxias recebeu? Qual foi o título que ele recebeu? Tem aí no texto, é só você ler. Vamos cantar a musiquinha do saudado? É assim, é... É... Macha soldado, cabeça de papel, se não machar direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal, acuda, acuda, acuda a bandeira nacional. Brasil, é isso? Brasil 2000. É isso? Beijos, crianças. Até a próxima aula. Morrendo de saudade de vocês. E vocês estão fazendo atividade direitinho? Estão mesmo? Façam, viu? Que em nome de Jesus em breve retornaremos. E quem sabe é Deus, né? O dia que vamos voltar. Então, enquanto isso, a gente vai continuar aqui, hein? A gente fazendo nossas atividades, certo, gente? Não deixe de fazer. Tire sempre uma horinha pra fazer suas atividades, pra você não esquecer. Leia sempre, né? Porque se a gente ficar só brincando, 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 a gente esquece, né? Então, a gente tem que ficar sempre estudando, fazendo a responsabilidade. Porque quando a gente retornar, a gente não fica assim, hein, né? O que não, né? Certo, gente? Vamos lá? Então, beijos. Até a próxima aula.